Beber uma aguinha aqui né, porque água é a fonte do viver galera Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente Cá estamos aqui galera, com mais um game diferente no canal E dessa vez, é, vou tentar ser taxista galera Vou tentar né, fazer um serviço bom, bacana É isso aí, nós vamos oferecer aguinha, nós vamos oferecer balinha Pra ver se salva a nação né E galera, já logo de começo, deixa aquele gostei aqui embaixo Deixa aquele gostei aqui embaixo no vídeo Pra mostrar que você gosta de jogos aleatórios aqui no canal Caraca Então galera, agora presta atenção, deixa aquele gostei Vai, deixa eu gostei Então deixa eu arrumar o boneco aqui, pra ficar bonito Então, vamos aqui, normal, é, barulho Aí tem que escolher, o punk, o loirinho, o praieiro, a menininha do cabelo pegando fogo Ou um cara que parece um tarado Eu vou com o praieiro, olha o sorrisão dele Sei lá, rei, rei, rei Então vamos, aqui ó, ele tá, a gente tem que pegar o passageiro Vamos na boa, vamos na boa Ó, ó, tem, tem, é que parei Vai entrar a passageira Mas, ó, maluco, acelera galera Porque a gente tem um minuto aqui ó Eu vou na boinha, vou na boinha Aqui ó, 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 ó Ele só tá na contramão, mas relaxa, tá tudo sob controle Uh! Não, não é que nada, vamos acelerar aqui, maluco As caixas Corrida pertinho, corrida pertinho Aí, ó, chegamos O importante é chegar Ela ficou maluquinha Aqui ó, agora eu venho aqui E vou pegar isso daqui ó Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí Vai, entra aí, ô, jogador de tênis Aí, agora é pra subir aqui, ó Pra subir aqui Você quer uma aguinha? Quer uma bailinha? É, ué Elemento, ó Aqui ó, desce aqui, ó Uh! Quebrou Uh! Uh! Aqui ó, aqui ó Ah! Eita! Ô, 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 lé! Caraca, dirijo muito Ah! Dirijo, não! Caraca! Amigão, calma que você tá dentro do táxi ainda Quer dizer que a coisa é boa Ah! Opa, 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 opa Eita! Eita! Sem querer bater ali Pode ser que... Ai! É aqui, é aqui que eu tenho que te deixar Calma O importante é deixar o freguês Ih! Veio o punk loucão, mano Ele gosta de adrenalina Tá congestionado Desculpa, já dou corrida Aqui nós é taxista Nós fazemos um serviço tipo Uber Só que não Ai! Quer aguinha? Quem não quer aguinha não? Segura aí, você é punk Você gosta de adrenalina Uh! Ai, batida na ambulância Ai! Agora vai, vai, vai Sai da frente Aqui, ó Tô atrasado Opa Caraca, ele canta o pneu por tudo Aqui que a gente corta o caminho Aqui que a gente corta o caminho Ai! É pra cá, pra cá Isso! Pilota pra cá Pra cá, Marilene! Tô tipo Marilene dirigindo Aqui, ó, aqui, ó Não, 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 não Ele pulou com tudo! Ele pulou do carro, Marilene Isso aí Perdi Ganhei 900 dólares Ah, ué Vamos trabalhar por 3 minutos? Vamos trabalhar por 3 minutos aqui do Alimenta Deixa eu beber mais um pouquinho de água Eu não sei Acho que agora eu vou com a mina pegando fogo Como diz a Malena, né? Pra mostrar o poder das pepecas Então a gente aperta aqui Aí, ó Ela gostou, ela vem Mas ela tem mais músculo que eu, velho Então nem que eu tenho muito Ó, ó, ó Não, não, ó, mano, pó Ó, mano, pó Ó, 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 ó Ela é neto Ó o carrinho dela Tá, aqui Parei, ó Ela já pegou Ela pegou a guri, ó Ó, ó, ó Ela já chavecou assim, ó Você gosta de mim mesmo Aqui Aqui, ela foi Opa, opa Aqui, aqui Eita Aqui, ó, aqui, 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 ó Ai, nego Vamos pela calçada mesmo Que é mais emocionante Aqui, parei Parei Aqui, aqui Isso Aí, ela curtiu Ela curtiu o trabalho Normal Vamos pegar isso daqui, ó Ó, 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 ó Vem, vem, vem Caraca, o cabelo dela Parece que o Bob Marley Parece que o microfone, quer dizer Desce aqui Gostosinho, ó lá Tamo descendo a ladeira Quarenta e oito Ela tá gostando do serviço Ai, ai Sai da frente, taxista Que agora eu sou o Uber Aqui, ó Ai, ai Uh, uh Nossa, que quebrão Uh Ah, olé Caraca, tô dirigindo Ah, só porque Eita Não fui eu, não Não fui eu, não Não fui eu Aqui, ó Acelera, acelera, acelera Acelera, vou dar Vou chegar no pulo Uh, uh Curtiu? Normal Yeah É nóis Pode voltar sempre Hoje tem a próxima corridinha aqui Vem aí Parece a Malena, ó Parece a skin da Malena, mano Aqui, vamos pra cá Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Freguei-se, freguei-se Freguei-se Entra aí, gatinho Entra aí Quer uma água Quer uma balinha Não quer nada, não? Não quer nada, não? Então Pra cá, pra cá É só ali Ah, vou pela grama mesmo, né? Aqui, ó Corrida rapidinha, mano Olha lá Até batendo na minha patinha Assim, ó Vai, Madeline Você, vai Você Vem, super choque Sobe aí, super choque Short, short, short Cortou Olé 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 Aqui em cima Acabou, mano Faturamos menos com a Minazinha, mano É, ué É a vida Chateada Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, é só um videozinho Uma brincadeirinha De taxista Mas taxista Vamos ligar o acondicionado pra galera E oferecer água e balinha Até isso Um forte abraço, mano, pó Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo Um forte abraço, mano, pó Falou Ai, ai, papai